Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arte Retro. Eu sou o Marcos e hoje eu trago para vocês o item da minha coleção pessoal também e de meu uso também, eventualmente, é uma faca elétrica da Black & Decker. Bom gente, hoje eu trago para vocês uma faca elétrica da Black & Decker que eventualmente eu uso também. Bem, essa faca é do final dos anos 80, outros modelos mais recentes já foram fabricados e são produzidos até hoje, mas esse especificamente eu acho legal compartilhar devido ao seu estado de conservação, o item original e que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes agora mesmo. Eu acho também que é conveniente falar para vocês o seguinte, que este vídeo é apenas uma apresentação de um item da minha coleção, não é exatamente um tutorial ou onde eu fale sobre vantagens ou desvantagens desse produto, se corta melhor, se corta pior, se uma faca convencional é melhor, então isso fica a critério de cada um, tá legal? Apenas mostrando que é um item legal, bacana e que é extremamente funcional, tá legal? Essa faca elétrica da Black & Decker eu tenho desde nova e ela é do final dos anos 80, pouco antes do começo da década de 90 já. Tá, tá em perfeito estado de conservação, tem até ainda a caixa original, o que é legal, né, porque a gente tem aqui uma referência no tempo desse modelo aqui, tem ainda o manual de operações dela, original, e até mesmo a lista de rede de assistência técnica. Então vamos lá, é uma faca de 110 volts, tem 100 watts de potência, e ela trabalha com duas lâminas em conjunto, lâminas de aço inox. A gente tira essa proteçãozinha aqui onde encaixa a lâmina, tem esses dois botões laterais aqui para travar a lâmina, então a gente coloca, aperta os dois botões, encaixa, tira essa proteção de plástico, e ela tá aí. Esse é o fio, a gente conecta o plug na parte anterior aqui da máquina, no cabo, e faz um uso, quer dizer, ela não tem segredo, é um item extremamente simples, ela é leve, prático, serve para destos ou canhotos, né, e ela tem aqui um item de proteção, esse é o gatil, ele você aperta. Quando você empurra esse botãozinho para lá, ela trava, não funciona, uma trava de segurança. Empurra para cá, ela destrava, pronto para a operação. Simples assim, vai tirar as facas, aperta esses dois botões aqui, amarelos, e ela sai. As facas trabalham no movimento de vai e vem, falando assim vulgarmente, né. Você desmonta aqui, para lavar, aço inox, ela é serrilhada, e corta muito bem. Eu corto muito, eventualmente, para cortar especialmente carne assada, aquela carne bem macia, é que se você corta com uma faca comum, você cortando com essa faca serrilhada, a vantagem é que ela corta de uma maneira uniforme, sem desfiar, sem desmanchar a carne. Então, essa é uma grande vantagem. Claro, para serviço pesado, para desossar, ela não é ideal, tá, porque ela não tem uma lâmina resistente para materiais muito duros, conforme consta até mesmo no próprio manual. Tem uma parte aqui, inclusive vou deixar a transcrição dessa parte do manual, que fala que não é ideal para cortar ossos e coisas muito duras. Então, os haters de plantão, atentos, não adianta falar que ela não serve, que não é boa, serve, mas ela tem propósitos específicos. Eu fiz um pequeno vídeo demonstrando o corte de frutas e um pãozinho, apenas para mostrar como ela é funcional. Tem aqui uma parte, é uma peça, que ela vai fixada na parede, que serve para que você possa colocar a faca, colocar as lâminas aqui e também o fio. Então, isso é uma forma de você deixar pendurado na parede, na cozinha, para que você possa ter o acesso rápido, sempre à mão, para você utilizar a máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Essa foi a faca elétrica Black & Decker. Eu vou deixar aqui no card, ou então na descrição do vídeo, também um link de uma outra máquina que eu tinha, mas eu já me desfiz dessa máquina, uma faca elétrica da Arno, do começo dos anos 80. Talvez você até já tenha visto, do contrário, se não viu, vou deixar também para você fazer uma visualização dela em funcionamento. É uma faca bem bacana também, ela é um tamanho grande, parece até um motor de batedeira. Então, vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada também. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário se você conhecia esse modelo. É isso aí, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. E não deixe de se inscrever no canal e acompanharem os novos vídeos aqui do canal Arte Retro. Grande abraço, sucesso a todos!